Regida de ator. Princesa, reino de mim. O reino é a hora de ter um homem. O desejo do rei irá se realizar. Esquistência. Eu quero agradecer a minha mãe. Perder outro bebê. Ai, que bebê mais adorável. Vem pregar o bebê ao meu pai, ele vai dar pra mim. Eu não vou deixar aqui nada de novo. É isso. Uma princesa também merece um olhar assim. Não acha assim, meu pai? É. Amor. 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 Você tá vendo coisas onde não existem. Eu posso ter sido tolerante esses anos dois. Mas eu nunca fui cego. Minha senhora é uma mulher maravilhosa. Estarei sempre ao seu lado, princesa. Eu te amo, mãe. Tô te avisando, Sbeck. Você não parece uma pessoa que tenha... Realizado todos os seus desejos? Certamente que não. Você não acha que essa sua amizade como funcionário do que está extrapolando de nítido, aceitável, perigo? Dizzeck, eu acho que agora é você que está enxergando coisas que não existem. E o que é você que é que está tegen a tua vida é umatida? Você não acha que não é? Eu não sei. Não acha que não é? Não acha que não é? Você não acha que não é? Não acha que não é? Não acha que não é um lugar para fazer muita coisa. Ainda não vejo a nova história de ela Você quer que eu possa fazer o meu dia? Eu quero que eu possa fazer o meu dia Eu quero que eu possa fazer o meu palácio Fique Eu te peço aqui Por favor Fique Eu posso saber por que você está liberando todas essas coisas? Eu tenho certeza que não sabe Você conseguiu reconhecer o homem que ama Sou irmão rei Eu tenho que sair Eu ainda não acabei Eu revelei a verdade A me esqueço Sua maldita Sua maldita Sua maldita Não, 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 não. Não, 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 não. Sua história ainda não terminou. Está sendo escrita agora. Nesse exato momento. Basta que tenha coragem e decida o que acontece daqui em diante.